100% Young DDDP Music This is a Mickey Mouse Beat Um história civil e pouco tempo expresso Mas não me mento e dinheiro Um palavra da fantasma falha de minha presença Da fica preso na lembrança que passava e tá atrás Mentalidade é só fora, já dá vontade de fazer Mediante se desquece ontem, leva hoje pra frente Vira a página e continua, assim começa Até me siona e eu e pobre minha consola Perdi lá o chino de sol, pa farta minha digma Me desabafo com minha mão Passa até me enganado, mas que ela é que a razão Banara que minha quinta ama, sei encargo a realidade Busca minha prioridade, mesmo com dificuldade Mami tem maduridade, mundo cheio e farsindade Uma Young com bem no Deus, um dia tudo tá passa Quinta esqueça minha passado, vive minha presente Para o meu futuro, aquele sonho de um Young É de mau momento os que me trazem e passar Se a despedir na presente Se está impedindo de seguir pra frente É de mesmo o Eros que me metem na passar Em que a importância com a mente Em que vivem a vida em paz Levo vida com honestidade Me sabe o meu passado, tem não Da vivo em dúvida Tio vez a mim da paranda pensa Tenta vaza lágrimas Graças a Deus Já enganche as bita e banho expressa Tudo mal que em mim se chinta e eu nem Me se liberta Se passado foi trágica Apresente-se a muda de página Entende o que descobre e Tio caminho para André Que podia ficar parado e outra pensa na lembrança Me tem que ser forte e banho ver se as batalha Tem fé-me um dia Manda grita bem alto Tem fé-me um dia Manda liberta minha alma Passado foi triste Segui vindo e tenta esquecer tudo Quero que contisse Novo pensamento de hoje e manhã Me encasso também sou Young Que está-se a companhão Se me ajudam Se me ajudam Se me ajudam Agora se me é livre Oh Esmo momentos que Entra de passar Sede pedindo a presente Se tem pedindo de seguir pra frente Esmo erros que Aumentem a passar Nunca tem importância com a mente Que vivem a vida em paz E levam vida com honestidade Passado que te esquece Já presente este na mente Então futuros lá em amor Então recate amor com o pé Então anda passo a passo Não para Não pensa Nunca é na realidade Sonho me de antena E a más falta realiza Segui vindo Mas nunca com arrepende Passado que já passa Eu melhor não lembro dele Que coisa que te passa Que te deu pra esquecer dele Que coisa que te passa Minta que que tem machina Deu pa móvido é fudido Que te deu pa culpa é novo Só se fomos amigo Mante longe de perigo Confiança só na Deus Esse mundo escrae Onde é pra baixo Mas por e ver Incaça par Confiança só na Deus Esse mundo escrae Onde é pra baixo Mas por e ver Incaça par Incaça par Incaça par Incaça par Incaça par Incaça par Comente mais Deve viver em paz Incaça par Incaça par Incaça par